Bom dia JC, bom dia ouvintes da São Felipe FM Pois é JC, mais um evento aí da Prefeitura em conjunto com a Secretaria de Ação Social onde temos um momento para discutir as necessidades do povo mais carente do município e é o momento de unir todas as pessoas, todos os segmentos, todas as secretarias todas as associações, tanto de bairro da cidade como da zona rural trabalhadores com sindicato e está aí todo mundo envolvido uma participação aí imensa, muita gente participando e vamos aí reivindicar muitas coisas que as pessoas precisam e levar para os governos municipais e estadual e consequentemente federal para ver se são atendidas as nossas reivindicações